Salve galera, bom dia. Agora são 5 e 35 da manhã e a gente já tá de pé, aliás, desde as 5 e 20, né? Se organizando pra daqui a pouco partir. Vamos encarar o... Olha aí. O grande dia chegou, hein cara? O desafio dos 10 quilômetros. Saindo daqui, vamos dar um pudim ali no recanto, buscar o ITC mais arroz, que são talvez os grandes responsáveis por isso, né? E vamos junto encarar esse desafio. 10 quilômetros é a primeira corrida com esse percurso aí, né? Com essa distância. Ao longo da jornada a gente vai fazendo alguns registros, depois a gente junta tudo e vamos ver o que que dá, né? Nesse instante fazem 13 graus, a previsão pra largada também é de 13 graus, né? Mas tá tranquilo, tá bacana. Umidade baixa, mas vai ser bom, beleza? Só concluindo o registro, não deu pra fazer na abertura? Ali atrás tá o ITC, o Arroz e a Lucie. A gente conseguiu concluir, graças a Deus, com sucesso a corrida de 10, que na verdade foi 11,440. O percurso passou dos 10, fizemos em 1 hora e 5 minutos, com média aí de 5,44, muito bom. Quando eu corro acima dos 7, a média tá dando na casa dos 6, aqui tem os 5,44. Mas eu corri com o meu irmão, pra mim foi assim uma dupla satisfação. Concluí os 10 na parceria com ele, corremos junto de ponta a ponta ele puxando, foi bacana. Fica aí o registro, corredinha top, ponta passa é sempre 10 na organização. Isso aí, quer vencer, desafio, show de bola. Simbora hidratar, viu? Valeu galera, estamos juntos. Concluindo o registro, olha ela aí. Corrida Parkway, edição Copa do Mundo, olha a medalha, olha ali ao fundo. Estádio Nacional, a corrida foi aqui na lateral do autódromo, largada aqui em frente ao Sim Drive-in. Show de bola, show de bola. Valeu. Olha o meu povo lá na frente. Vamos assistir a final da Copa e hidratar, né? Simbora. Agora, de fato, pra concluir. Lá no começo das corridas, quando a gente estava brincando com isso, meu irmão sempre falava, cara, vai treinando, vai chegar aos 10. Eu falo, não, 5 já está bom pra mim. E o tempo passou, eu falei, no dia que eu for correr os 10, eu quero que você esteja do meu lado. E aí o tempo passou, a gente foi aumentando aos poucos, 2, 3, 5, 7, 8, 9. E hoje foi o grande dia, né? Fizemos os 10 e pra minha satisfação, meu irmão correu comigo de ponta a ponta. Não é o ritmo dele, ele está já no estágio bem mais avançado de preparação, mas ele fez esse esforço e me acompanhou. Pra mim foi uma honra, assim, sem tamanho. Então fica aí o registro aí de Sil, Rose, vocês são 10. Assim, vocês são fontes de inspiração pra nós, pra mim, pra Lucy, pra muita gente. E a Lucy também tem um papel muito importante nesse processo. Eu me aproximei das corridas também por causa dela. Sempre foi uma grande incentivadora, sempre me acompanhou. E graças a Deus a gente tem colhido bons frutos dessa parceria aí, inclusive no nosso dia a dia como casal, né? Então, show de bola. Valeu, valeu. Até os 15, os 21, por aí. Valeu, galera. E aí 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 O que é isso?